Bom dia, alunos do oitavo ano. Passaram a estudar sistema de equações? Chamamos de sistema de equações a associação de duas ou mais equações, cada uma delas com mais de uma incógnita. Vamos estudar aqui o sistema de duas equações com duas incógnitas, que montamos quando temos duas sentenças matemáticas com as mesmas duas incógnitas. Veja, por exemplo, o problema a seguir. Determinar dois números cuja soma seja 8 e que o triplo do primeiro subtraído do segundo resulte em 4. Se chamarmos os dois números de incógnita x e y e escrevermos as duas proposições do problema, teremos um sistema de duas equações com duas incógnitas. x mais y igual a 5, dois números somados igual a 5. O triplo do primeiro menos o segundo é igual a 4. Um sistema é representado pelas equações e pela chave, que representa se o valor de x e y que encontramos como solução do sistema devem satisfazer as duas equações simultaneamente. Existem diversos processos da resolução no sistema de equações, ou seja, que encontramos o par ordenado x e y, que satisfaça ambas as equações. Vamos inicialmente estudar os processos que denominamos de métodos algébricos. O primeiro é o método da substituição. O método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas em uma equação para substituí-la na outra equação, de tal maneira que tenhamos apenas uma incógnita nessa última. Acompanhe o método da substituição no exemplo a seguir. Primeira equação, x menos 2y igual a 2. Segunda equação, 2x menos 3y igual a 6. Primeiro procedimento, isolar uma das incógnitas. Vamos isolar a incógnita x a partir da equação 1. x menos 2y igual a 2. Vamos transpor menos 2y. Fica x igual a 2 mais 2y. Em seguida, vamos trocar x por 2 mais 2y na segunda equação. Substituir a incógnita isolada e resolver a equação obtida. Na segunda equação, temos 2x menos 3y igual a 6. Vamos trocar no lugar do x. Colocamos entre parênteses, 2 mais 2y conseguido acima. Isolado aqui, na primeira equação. 2 que multiplica 2 mais 2y menos 3y igual a 6. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2y, 4y. Ficamos com 4 mais 4y menos 3y igual a 6. 4y menos 3y, 1y. 4 mudamos, negativo. 6 menos 4. Então, teremos que y é igual a 2. A partir da incógnita encontrada, determinamos o valor da outra incógnita. Vimos que x é igual a 2 mais 2y, isolado acima. Substituindo o valor de y em x igual a 2 mais 2y, temos x igual a 2 mais 2 que multiplica 2. 2 é o valor de y. Ficamos com x igual a 2 mais 2 vezes 2, 4. 2 mais 4, 6. x igual a 6. A solução do sistema em que x é igual a 6 e y é igual a 2 é representado pelo par 6, 2. Este tipo de par é dominado par ordenado, pois nele a ordem que os valores aparecem tem importância. O primeiro valor é x, o segundo valor é y. Assim, a solução do sistema, s, igual, abre chave, por dentro aqui o par ordenado, 6, 2. Todo sistema tem solução. E esta solução será representada entre chave, colocando dentro da chave o par ordenado. Primeiro o valor de x, depois o valor de y, separados por ponto e vírgula. Passemos as atividades, página 23. Exercício 24. Sabemos que um abacaxi de x gramas tem o mesmo peso que 6 maçãs de y gramas e que o abacaxi mais 3 maçãs juntos pesam 630 gramas. Calcule quanto pesa o abacaxi e cada maçã. Tente resolver muito o sistema segundo estas informações. Muito o sistema resolve pelo método da substituição. Tente resolver. Exercício 25. Faça cada um dos procedimentos a seguir e resolva o sistema. x igual a 3y, x mais y igual a 8. Ah, coloque na segunda equação o valor no lugar do x indicado na primeira equação. Nesta equação aqui, troque o x pelo valor indicado. O valor de x está aqui. Encaixe esse valor aqui no lugar do x. Item B. Resolvendo a equação obtida, encontre o valor de y. Isole y. Item C. Sabendo o valor de y, calcule x. Você isolou. x igual a 3 vezes y. Encontrou o valor de y. Exercício 26. Resolva o seguinte sistema pelo método da substituição. Item A. x igual a 5y. Outra equação. x mais y igual a 3. Coloque o 5y no lugar do x. Resolva esta equação. Depois, coloque e substitua o valor de y encontrado. Não se esqueça de pôr a solução no final. Entre a chave. S igual ao par ordenado. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Item B. x igual a 3y. Outra equação. 2x mais 5y igual a 11. Substitua no lugar do x. 3y. Na página 28, temos outro método de resolução, o método da adição. Outro método algébrico de grande utilidade na resolução dos sistemas de equações é o método da adição. Da mesma forma que no método da substituição, o objetivo é aqui encontrarmos, a partir das duas equações, uma terceira equação com apenas uma incógnita. Para isso, utilizamos um procedimento que consiste em transformar uma ou ambas as equações, de tal forma que, ao adicioná-las, eliminamos uma das incógnitas. Veja, por exemplo, a resolução dos sistemas a seguir pelo método da adição. 4x menos 3y igual a 12 é a primeira equação. x mais 3y igual a 3 é a segunda equação. Observe que a equação 1 possui o termo menos 3y. E a equação 2 possui o termo 3y. Nesse caso, podemos obter uma só equação sem incógnita a y. Se somarmos as duas equações, membro a membro, somando 4x mais x, menos 3y mais 3y, 12 mais 3. Acompanhe. 4x mais 1x, 5x. Menos 3y mais 3y, vamos cancelar, porque são opostos. 0, 12 mais 3, 15. Ficamos com 5x igual a 15. Dividindo 15 por 5, encontramos x igual a 3. Observe que, ao fazermos menos 3y mais 3y igual a 0, a equação da y desapareceu. Agora, vamos substituir o valor de x em uma das equações do sistema. 4x menos 3y igual a 12. Vamos colocar no lugar do x o valor de x, 3. Ficamos com 4 vezes 3, menos 3y igual a 12. 12 menos 3y igual a 12. Menos 3y igual a 12, menos 12. Menos 3y igual a 0. Isso indica que o y é 0. Ou também podemos substituir na equação x mais 3y igual a 3. Trocamos o x por 3, que é o valor de x encontrado. 3 mais 3y igual a 3. Ficamos com 3y igual a 3 menos 3. Mudou esse 3 aqui para... 3y igual a 3y igual a 0, y igual a 0, dividido por 3, y igual a 0. A solução do sistema é... S igual, entre chaves, 3 o valor de x e 0 o valor de y, separados por ponto e vírgula, entre parênteses. Vejam outro exemplo. O sistema 2x mais y igual a 8, 3x menos 2y igual a 5. Não temos opostos. Mais 1y menos 2y, sumando, não vai cancelar. Então, temos que multiplicar a primeira equação por 2. Então, ficamos com 2x vezes 2, 4x. Mais y vezes 2, fica 2 mais 2y. 8 vezes 2, 16. Copiamos a segunda equação. 3x menos 2y mais 5. Quando somamos, vamos cancelar os opostos. Mais 2y e menos 2y. Ficamos com 4x mais 3x, 7x. 16 mais 5, 21. A seguir, dividimos 21 por 7. Chegamos que x é igual a 3. Achou o valor de x? Copiamos a primeira equação aqui. 2, substituindo x por 3. 2 vezes 3 mais y igual a 8. 2 vezes 3, 6. 6 mais y igual a 8. Passamos o 6 subtraindo. 8 menos 6 igual a 2. 2y igual a 2. Então, a solução do sistema será, entre parênteses, 3, primeiro o valor de x, depois o valor de y, 2. 3 o valor de x, e 2 o valor de y. Solução do sistema. Atividade de página 29. Resolva, pelo método da adição, esses dois sistemas. x mais y igual a 10. x menos y igual a 4. Verifique se temos opostos. Mais 1, menos 1. b, x mais 2y igual a 17. x menos 2y igual a 1. Verifique se temos opostos. Por hoje é só. Resolvam com cuidado. Postem a solução. Bom dia.